Sejam muitíssimo bem-vindos, frequentadores do Boteco do Flamengo, para este segundo vídeo do dia de hoje, né? Estamos correndo atrás das metas. Engraçado, né? Porque teve várias vezes durante o ano que eu pensava assim, pô, que merda, não vai dar, de vez em quando tem que gravar dois vídeos, e eu sempre pensava, pá, não tem assunto. E de repente, na pressão, tá chegando, né? Também Papai Noel, pra tudo quanto é lado, pessoal se preparando para o Réveillon, então, nossos jogadores, em alguns jogos, parecendo que já estão de férias, mas isso não veio ao caso, espero que isso não se repita hoje. Esse vídeo está sendo gravado na tarde anterior ao jogo contra o Rúnior Barranquilha, o Barranquilha, sei lá como pronuncia isso, e agora eu tô achando tão natural pegar dois assuntos, eu pego um assunto lá e dou uma desdobrada e tal, não tô enrolando ninguém, não tô enrolando vocês, hein? Eu falei aqui uma vez, né? Eu falei assim, por que você não pega o mesmo vídeo em dois? Eu falei, eu, eu sei que é errado, eu sei, mas assim, como eu não tô preocupado com audiência, não, não com vocês, eu adoro vocês, mas não tô preocupado se essa merda vai ter mil assinantes, dois mil, três mil, se vai ter setecentos mil likes, essas porras, eu não tô muito preocupado, eu me preocupo com duração, normalmente ninguém diz, ah, faz vídeo no YouTube de uns três minutos, uns quatro minutos no máximo e tal, eu me sentiria um enrolão se eu fizesse um vídeo com menos de oito minutos, já aconteceu no começo, né? Ainda tava meio frio, pegar lá vídeo lá de janeiro, de fevereiro, tem vídeo lá com cinco, seis minutos, mas eu fui adequando isso e agora tem aí entre 12 e 15 minutos, assim, acho que qualquer coisa acima de oito é uma coisa honesta para um programa deste porte, neste canal de merda. Então, o tema desse vídeo é, teremos o Maracanã em vazio na semifinal da Sul-Americana? Aparentemente, né, até ontem só 30 mil ingressos foram vendidos, é esquisito, é esquisito, o pessoal reclamando muito de preço de ingresso, né, o preço, maiormente, para quem não é associado, realmente é um preço salgado, que agora eu não me lembro mais, mas acho que no momento o mais barato é uns 120, né, para quem não é associado aos planos ST. É meio salgado e tal, mas é engraçado, saiu uma matéria no GE falando de tantas e tantas vezes que o Flamengo, em semifinal dessas disputas internacionais, Mercosul, Supercopa, não sei lá o que, esse monte de campeonato aí que toda hora troca de nome, espero que mantenha o Sul-Americana por um bom tempo, né, o nome, o Flamengo teve semifinais vazias, é engraçado isso, né, eu nunca tinha reparado, mas também eu sou um demente mental, eu jamais iria reparar, mas o fato é que vai estar vazia, tem o preço salgado, inclusive até de manhã, assim, como quem não quer nada, assim, eu levantei 5 da manhã para poder abrir a filial literária do Boteco, poder redigir o texto, falar, ah, sei lá, que a decoração nova está, se você não vai lá pela decoração nova, vai lá pelo fato de que lá tem uma fotinho lá no final do texto, da esposa do maluco lá do Barranquilha que contou em cima dela, só isso já vale você fazer uma visita lá, se eu não esquecer, eu vou botar o link aí das novas instalações da filial literária do Boteco no GloboSport.com. Então eu dei, assim, né, uma, assim, no Twitter bem cedo, assim, pô, já pensou que doideira o Flamengo pegar hoje e instaurar, assim, uma Black Friday, não tem a Black Friday, então, uma Black Friday, porra, jogar os preços lá para baixo e fazer essa porra se mobilizar todo mundo e encher aquela merda daquele estádio? Aí, teve gente que fala, ah, mas já teve gente que comprou hoje e se sentiu prejudicada. Era simples, era só pegar, assim, você, ST, que já comprou o ingresso para essa porra. Você já comprou o ingresso para essa porra, ST? Pois então, agora você tem direito a comprar mais o ingresso e esse outro ingresso vai sair muito barato. Então você pode vender o seu para algum amigo e tal, ou dividir a soma dos dois, sei lá, se o seu custou 60, agora vai custar, o outro vai custar 20, aí você soma os dois e divide com um amigo, com um convidado, alguma coisa assim, e fica barato para todo mundo. Mas, assim, eu fui só jogar, assim, mas acho que não vingou, não. Inclusive, comento no texto de hoje que as mufadas gostam de muito dinheiro, muito dinheiro. Entre ter algum dinheiro e nenhum dinheiro, para eles tanto faz, algum dinheiro e nenhum dinheiro, para eles é a mesma coisa, então, Maracana vai ficar lá. Inclusive, não sei se isso foi à frente, mas houve uma reunião das mufadas em algum momento dessa semana, cogitando a possibilidade de fechar o setor oeste, deixar fechado, por conta da baixa procura. Escroto, né? Flamengo num jogo decisivo de mata-mata de libertadores, aí os malucos saem lá da Colômbia e falam, vamos jogar Flamengo, vai ser sinistro, Flamengo, Maracana, né? Porque todo mundo já viu aquelas imagens, aí chega lá, olha, tem um setor inteiro, assim, fechado, os caras vão olhar e falam, é melhor até botar um estapume lá e fingir que está em obra aquela merda, porque não faz muito sentido. E aí, vamos lá, motivo. Grana é sempre um motivo, óbvio, mas não é o maior motivo, porque tem vezes eu acredito que a esmufada vai descer a faca na final da Sul-Americana, que eu espero que Flamengo esteja na final da Sul-Americana, e vai encher, vai comprar essa porra, se for 300 reais, aquela porra vai vender os ingressos, tudo, se for 350, 400, vai vender tudo. Mas realmente é uma coisa que pesa. E também tem a galera, né, que gosta de ir na final para gritar campeão, mas não tem muito saco de ir em outros jogos. Outros problemas é essa questão dos associados e não associados, né? Por que isso é um problema? Porque dá para entender, tem o plano de sócio-torcedor, o cara que é associado tem que ter suas vantagens e tal, só que o cara que não é associado, o cara acaba perdendo o hábito, e perder o hábito é uma merda. Inclusive, tem um livro que eu li outro dia chamado A Força do Hábito, que é um livro muito interessante, eu recomendo. Perder o hábito é uma merda, porque aí o cara perde o hábito, aí não tem jeito, o cara acaba abandonando. Eu, por exemplo, esse ano, eu, pô, não viajei para lugar nenhum que sofri um... Não foi nenhum abalo da crise, porra nenhuma, foi mais vagabundagem minha, né? Mais vagabundagem minha junto com outro problema financeiro que pintou aqui em casa. Mas, assim, eu não vou perder o hábito. Assim que eu estiver recuperado, ano que vem, eu pretendo retomar minhas viagens e tal. Mas eu já vi muita gente nessa vida, tipo assim, ah, o cara teve um filho, e o cara fala assim, pô, vou ficar uns seis meses sem mim, porque meu filho está pequeno e tal. Aí o cara some. Ou o cara começa a namorar com uma mulher meio chata, que fica enchendo o saco, aí o cara para de ir por um tempo, e mesmo depois que ele termina com a mala, que não estava deixando ele ir para o estádio, que é uma loucura, o cara para, o cara perde o hábito, aí o cara para de ir. Quando perde o hábito, é uma foda, não tem jeito. E aí, o que a gente pode falar sobre isso? Para hoje, foda-se, né? Babou, vai ter lá, se vendeu 30, vai ter no máximo umas 40 mil, né? Sendo otimista até. Carioqueta, minha gente. Carioqueta. Carioqueta, o que que é? Carioqueta é uma competição desportiva de bosta, e é um ralo financeiro, um esgoto, e o Flamengo participa para quê? Para perder dinheiro naquela merda, né? Ou ganhar um pouquinho, para a diretoria ganhar um pouquinho, ou nenhum para eles, tanto faz. Então, por que não usar o Carioqueta para tentar deixar a torcida do Flamengo não associada ter o hábito, né? Porque volta e meia tem aí Flamengo em Bangu, quarta-feira de tarde lá em Bangu, aí não vai ninguém nessa merda e tal, aí não adianta, vai ter prejuízo mesmo. Então pega lá e fala assim, ó, pô, eu acho que se fizer, se fizer uma mensagem, se o presidente fizer uma mensagem, falou, pô, pessoal associado aí tem as vantagens, paga menos e tal, mas sabe que assim, no dia do jogo, o que sobrar de ingresso, a gente vai botar um precinho camarada para os não associados, e isso é em prol do quê? das pessoas não perderem o hábito, das pessoas continuarem frequentando estádio, porque é foda, né? Assim, eu sou velho, tudo bem, o mundo mudou, mas hoje em dia o cara não pode, assim, tem um Flamengo e alguma coisa, Flamengo e Internacional, Internacional não, tá? na segunda visão, mas Flamengo e qualquer coisa durante o dia, assim, no domingo, Flamengo e Vasco, sei lá, no domingo, aí o cara acorda, pô, é que é o boleto de jogo, hein? Hoje em dia não pode, porque tem o negócio do sócio-torcedor, então as vendas são antes, os ingressos mais baratos acabam antes, o que é normal, mas aí não tem mais isso, né? O cara não pode, no dia do jogo, decidir que vai o jogo, tem que ter todo o preparo, tem que comprar antes, de preferência o cara tem que ser associado, porque senão ele não vai conseguir ir aos jogos mais importantes, o que é até justo, porém, 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 os jogos que não dá ninguém, eu tô dando o exemplo do Carioqueta, que é um exemplo clássico, que é uma merda, e ninguém quer ir naquilo, eu quero, tô doido pra ir aos todos os jogos do Carioqueta em 2018, mesmo sabendo que Carioqueta é uma merda, mas fazer essa galera tomar o hábito, porque é uma coisa que o cara, de repente, até mesmo que o cara vai três vezes na semana, vai lá no Flamengo e Tigres, Flamengo e Ularia, Flamengo e Madureira, o cara começa a criar o hábito, e diz assim, isso aqui é legal, tô gostando disso aqui, eu acho que eu vou me associar a uma safada pra poder no Brasileiro continuar frequentando, porque se o cara perde o hábito, acabou, o cara começa só vendo a televisão, 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 de repente, aquilo ali pro cara vira o normal, o normal é ver na televisão, ou no bar, ou em casa, com os amigos, sei lá o quê, então fica aí, esse vídeo é sobre esse problema de público nos estádios, eu falo pra caralho, tinha coisa pra falar mal da arcoizada, mas acho que nem é nada muito relevante, o que é que tem? Vamos falar mal rapidinho da arcoizada aqui, que aí não vai nem chegar a 12 minutos, o vídeo então é esse, o meu parecer é esse, é um grande perigo fazer a torcida perder o hábito, e o carioqueta poderia ser usado de uma forma institucional, para recriar, criar, ou manter o hábito de frequentar estádios na torcida do Flamengo, principalmente naquele que não é associado, e de repente o cara é picado pela mosquinha, o cara vai ali, vai no joguinho ali, no joguinho ali, se esse Flamengo e Bangu aqui até que foi legal, aí de repente se eu me associar, brasileirão, de repente o Flamengo e Grêmio, o Flamengo e Corinthians, acho que eu vou nessa porra, mas vamos ver, acho que a esmufada não pensa assim de jeito nenhum, é aquilo que eu falo, melhor nenhum dinheiro do que algum dinheiro, no Vasco, o Eurico está empurrando até a culpa de rebaixamento para os outros, falou que a culpa do Vasco ter sido rebaixada em 2015, foi a última vez, 15, 16, ano sim, ano não, até que esse ano vai escapar, do tal do Angione lá, que era diretor de futebol lá, Eurico, acho que isso aí é meio para mudar o assunto, não quer mais falar na urna, na eleição, que parece que foi fraudada, essas coisas assim, então muda de assunto. No Botafogo, o Roger oficializou e comunicou a pessoas e amiguinhos do seu clube que ele está de partida para o Inter, não adianta chorar, já repito, não entenda essa jogadinha do Botafogo, nem acho que o Roger também tem essa bola toda, também não, mas como o Inter está se reestruturando para voltar para a Série A, já voltou, mas reestruturando para ter uma participação digna da Série A, está aí buscando já reforços, e não conseguiu entender, o Botafogo é tipo um estádio, o maluco joga lá, o maluco foi bem para caralho, no outro ano ele faz o quê? Vai embora, vai jogar no outro time aí, vai fazer o quê? Cada um com seu tamanho. E o Abel, parece que o Palmeiras fechou com o Roger Machado, o Palmeiras que tinha o Abel como plano A para a temporada 2018, mas o Inter, mais uma vez o Inter que já está pegando o Roger, está caindo dentro, e está pensando em contratar o Abel, o Abel tem desconversado, mas realmente não tem jeito, o assédio é grande, a grana do Fluminense é curta, não vai ser um problema de grana disso, porque o Abel tem o contrato até final de 2018, se não me engano, sei lá, mas o contrato dentro da Barionde, mas ele sabe que talvez ele ficando, ele vai viver disso aí, é lutar para não ser rebaixado, e perder todos os jogos para o Flamengo, então de repente ele vai pensar melhor, em respirar novos ares. Lá no Globosport.com tem uma votação lá, para saber se o pessoal quer que o Abel fique ou não, e a votação estava dando 84% sim e 16% não, eu, lá no GE, quando você vai ver, para você ver o resultado, para você ver a parcial, você tem que votar, sempre que eu vou, por exemplo, nesse caso aqui, eu entrei lá, eu acho que o Fluminense é uma boa, para eu permanecer, eu queria ver o resultado, que é o que eu fiz, fui lá e votei, não, não quero, até assim, tem uma votação lá do Vasco, alguma coisa que eu preciso saber, aí, assim, eu voto sempre na opção que eu acho pior para o clube, isso é feio, não façam isso, ou façam, mas todo mundo deve fazer isso com o Flamengo também, eu tenho motivo, eu faço só para poder ver o resultado da pesquisa, se tivesse lá já a parcial, lá sem votar, eu não faria esta coisa feia, com os nossos co-irmãos do Rio de Janeiro, muito obrigado pela paciência de vocês, e até a próxima, frequentadores do Boteco do Flamengo.